Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou testar alguns produtinhos que eu comprei lá na 25 de março Fui semana passada pra lá e eu ainda não usei alguns produtos Que era pra testar aqui no vídeo com vocês E sim gente, estou morena de novo Eu não paro com meu cabelo Eu não sei mais o que eu faço Eu tô morena e ele tá super curto Mas talvez em breve eu volte a ser loira Mas por enquanto eu acho melhor ficar com o cabelo escuro mesmo Então agora eu vou testar os produtinhos pra vocês Tem uns produtinhos que eu nunca usei, agora já tem outros que eu já usei Lá na 25 de março não tinha muita coisa que eu queria comprar Tem alguns produtos que eu queria comprar pra testar e não tinha Então se você quiser ver essa make com produtinhos da 25 de março É só gostar de assistir nesse vídeo Bom gente, primeiro eu vou começar passando esse primer da Ruby Rose Da Ruby Rose, não sei como é que fala, Ruby Rose Esse aqui, eu paguei 11 reais nele Então eu vou começar passando ele aqui Nossa, ele é bem siliconado Olha gente Não tem cheiro de nada Então eu vou começar passando ele na minha zona T Nossa, ele me lembrou que eu tinha da Payot Ele é bem gostoso pra passar Mas não tem cheiro de nada Se alguém gosta de produtos cheirosos, ele não tem cheiro de nada Passei ele Mas não vi nenhuma diferença até agora Mas ele é bem gostoso quando passa na pele Fica tipo um bumbum de neném Gostei bastante E agora eu vou colocar minha tiara Porque eu não suporto quando meu cabelo ficar caindo na minha cara Enquanto eu me laqueio Eu não achei a base que eu queria comprar lá, gente Eu tenho essa daqui da Ruby Rose Que eu comprei lá uma outra vez que eu fui Essa daqui A minha cor é a L3 Essa aqui eu comprei faz bastante tempo já Mas ela tá ótima E eu vou comprar essa esponjinha aqui Estilo a da Belize E eu paguei 3 dólares Eu paguei 3,50 nessa esponjinha E na base, quando eu comprei, eu paguei acho que uns 12 reais Eu vi que tinha umas lá, mas só tinha espura e tava tipo 18 reais Eu achei muito caro Então agora eu vou usar essa esponjinha Ela é bem dura E eu vou passar a base agora com Com a esponjinha É mais pra testar a esponjinha Porque tem resenha aqui da base da Ruby Rose Que eu já testei Então quem quiser ver Deixar aqui em cima o link pra vocês verem Então agora eu vou passar aqui com a esponjinha Essa esponja Tá soltando um cheiro horrível E ela tá comendo toda a base, gente Não tá ficando nada no meu rosto Tipo, eu sei que essas esponjinhas Elas sugam a base, mas não tanto como essa Gente Que cheiro ruim Gente, não dá Não dá Vou passar com a minha mesmo Porque esse cheiro tá me dando a ser de vómito Gente, que cheiro horroroso é esse? Sério, se dessem pra vocês sentirem E acho que o cheiro ficou na minha pele agora Bom, gente, acabei passando com a minha esponjinha mesmo Porque aquela tava muito fedida Muito fedida mesmo Acho que é cheiro de borracha mesmo Talvez seja o cheiro normal dela Eu vou lavar ela pra ver se depois eu uso ela Porque, gente, tava muito fedido Sério Agora Eu vou passar o corretivo Não, eu vou pintar minha sobrancelha Desde dela Eu comprei esse trio aqui da Trio da Ruby Rose Com o gelzinho, o creminho Esse negocinho aqui Esse aqui é o C1 Que eu comprei Nunca usei também, gente Eu usava uma sombra da Quem disse, Merenice Que super combinava com a minha sobrancelha Então eu nunca usei nada assim Ai, que legal Ela vem já com o pincelzinho, ó, gente Então eu vou passar o primer Com alguma coisa Que eu tô pensando aqui Que coisa Vou passar com esse pincelzinho mesmo Um pouco do primer Que é pra deixar a sobrancelha no lugar Gente, se vocês estiverem vendo Algumas peles aqui no meu rosto É que eu fiz peeling Então ela tá descascando Pra ver passada E agora eu vou passar Eu acho que eu meto esse primeiro mesmo aqui Então eu vou passar ele Esses dois É muito escuro Então eu vou passar esse daqui mesmo Mais clarinho Nossa, gente Achei ela bem pigmentada Olha a sua sobrancelha ali A outra Já amei Já vou usar Sempre agora Meu novo queridinho Amei Amei muito, gente Bem pigmentada Pronto, essa sobrancelha é isso Nossa, eu gostei muito Desse negocinho aqui Da Ruby Rose Vou usar com certeza Gostei bastante Já vou colocar aqui na minha gaveta Amei muito Agora eu vou passar pros olhos Como eu não comprei nada pro olho, gente Eu vou fazer um olho com blush Que é o blush da Ruby Rose Eu paguei 10 reais Nessa daqui A minha cor é a B5 Eu infelizmente não achei nenhuma paleta pra comprar Bonita Que eu gostasse Então eu acabei não comprando Não tinha quase nenhuma da Ruby Rose Eu queria uma da Fenza Também não tinha Enfim Aí eu acabei não comprando nenhuma paleta Então eu acabei comprando só mais coisa pra pele Como eu não comprei Então eu vou fazer o meu olho com o blush da Ruby Rose Que eu mostrei pra vocês E antes eu vou passar o primer de olhos Que eu comprei da Ruby Rose Eu paguei 5 reais Esse aqui eu comprei da outra vez que eu fui Tem vídeo no canal das compras que eu fiz de make Eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês verem Então eu vou passar esse aqui O primer de olhos Antes de fazer essa make com o blush Bom, já passei Em breve eu vou de novo pra 25 de março Quem sabe E vou comprar mais coisa Aí eu mostro pra vocês as outras coisas que eu comprar E faço outro vídeo desse Se vocês gostarem bastante Eu comprei esse pincel lindo Muito lindo Eu achei ele muito lindo mesmo Ele é da Miss Friend Olha gente Ele tem pedrinhas Eu achei ele meu amor Ele é um pincel de topo reto Olha que lindinho Nossa Eu achei ele um Vida Sério Olha Achei muito lindo Muito lindo Ele é cheio de pedrinhas Parece pedrinhas da Swarovski Eu amei Eu vou usar esse pincelzinho aqui Que é um da Elf Que eu peguei agora aqui É só pra esfumar o blush Eu não comprei nenhum pincel assim De esfumar Então eu já tô roubando aqui, gente Então eu vou pegar aqui o blush da Ruby Rose E vou passar aqui Não sei se fica bom Nunca fiz essa técnica Então vamos ver Se vai dar certo É só pra dar um ar aquizinho no No côncavo Já que eu não comprei nada Eu já achei que ficou uma laranja Normal Eu vou pegar o trio da Ruby Rose Que eu comprei E vou usar essas sombras mais escuras Que eu provavelmente acho que Nunca vou acabar usando Porque elas são muito escuras Então eu vou pegar essa sombrinha aqui do meio Que ela é mais escura Essa daqui A do meio Só pra dar uma escurecida aqui Pronto, gente O olho vai ficar isso Eu também não comprei nenhum Nenhum delineador Porque eu queria o delineador em gel Da Luizance E não tinha Só tinha aquele delineador em gel Que ele vem no tubinho Que eu não gosto Eu amo delineador em gel Não tinha Maldição Não tinha nada Vou pegar esse pincelzinho aqui De topo reto, gente E vou pegar Essa sombra mais escura Que ela é quase preta E vou fazer um mini delineado Aqui assim, ó Só pra escurecer a raiz dos cílios Gente, a gente pode ver Como a sombra é pigmentada Olha como já melhorou Com esse mesmo pincel Eu já vou passar aqui embaixo Nos cílios inferiores Bem rente Pronto, gente Passei Nossa, adorei Essa sombra Ela é bem preta Mesmo a hora que ficou legal Adorei esse resultado Amei, amei Então essa sombra Esse trio da Ruby Rose É legal Caso você esqueça Você já consegue fazer a sombra Você já consegue pintar o olho E esse pincelzinho também é muito bom Ele é bem preciso Agora Eu comprei Três corretivos da Ruby Rose Eu não me lembro Quanto eu paguei em cada um Acho que foi Mais ou menos R$6 cada um, gente Desculpa Mas eu não lembro Eu comprei esse aqui Ele Tá nesse formato novo Eu gostava quando ele era Esse aqui, ó Eu gostava quando ele era assim Mas eu não achei Eu só achei esses em misnaga E eu precisava muito Dessa minha cor A minha cor é L2 Esse daqui Eu tava precisando muito Porque eu tava usando L4 Eu tava achando que tava falando Muito amarelado Então eu comprei esse daqui Comprei dois com cor Eu comprei o rosa E o amarelo O número 4 E eu comprei o número 1 Que é o amarelado Pra olheiras Pra aqueles dias Que a gente tá com bastante olheira Tipo final do semestre Que eu já tava com uma olheira Tenebrosa Então aí tem o corretivo amarelo Pra me salvar E esse aqui também Ele é bom, gente Pra marca roxa Verde Aí você passa Isso daqui E também resolve Então agora Eu vou abrir aqui o amarelo Porque esses corretivos De camuflagem A gente passa antes de passar O corretivo normal E às vezes até passa Antes de passar a base É que como eu fui ansiosa Eu passei Eu vou passar agora Eu já usei esse daqui O L2 Mas, gente Eu não gostei muito Desse novo método Daqui da Ruby Rose, gente Que eu não consegui me entender Ele ficou assim, ó, gente Aqui são uns pelinhos Aí você aperta E ele sai por esses pelinhos Só que, gente Eu não consegui me entender Eu não consegui me entender Agora com esse aqui Eu consegui já Aí eu vou passar um pouquinho aqui Eu achei ele meio aguado também Esse ele não era tão aguado Então Usei aqui o corretivo amarelo E agora Eu cobrei essas esponjas Tão fofinhas Que eu tô até com medo de usar, gente Elas são micro esponjinhas Eu paguei 8 reais Nesse fotinho Foi meio caro Vem 4 esponjinhas Não 5 esponjinhas E, gente Elas são os bebês Ai, eu amei Já vou cheirar Mas esse tem cheiro ruim Não tem Esse tem cheiro de borracha Cheiro gostosinho Gente, elas são muito minis Eu amei demais Essas esponjinhas E agora eu vou espalhar Então esse corretivo amarelo É até estranho pegar Mas elas são muito fofas Ai, ficou estranho Vocês estão vendo Como é que ficou estranho, gente? Será que eu passei errado? Eu acho que eu passei pouco Nossa Nossa Ficou muito esquisito Gente Ou eu não espalhei direito Ou ficou muito esquisito mesmo Eu vou passar mais um pouco Deixa eu chacoalhar Porque vai que Tá aguado Porque eu não chacoalhei, né? Vou chacoalhar E vou passar mais um pouco Ai, agora tá saindo direitinho Ah Meu Deus Agora caiu demais Ah Gente do céu Voltei pra sempre Corretivo amarelo no meu rosto Caiu demais agora Meu Deus do céu Melhorou agora Porque eu acho que Eu não tinha chacoalhado Tão bem Então quando comprarem Chacoalhem bastante Antes de usar, gente Porque Senão vai dar cagadinha Então agora Depois que eu passei isso aqui Vou esperar ele secar mais um pouquinho E agora eu vou passar o batom Porque, gente Eu sou assim Do nada Se você na maquiagem Eu gosto de passar o batom Eu comprei o batom da Mahave Eu comprei o número um Esse aqui que eu comprei É da Mahave Esse aqui É o carvin Que eu comprei, gente É o toque aveludado Eu amo do nada Passar o batom Então eu vou passar agora Ai, que cheiro bom Gente, eu amo coisas Isso, um cheiro gostoso Ele tem cheiro de uma Nossa, muito gostoso O cheirinho Eu devia ter comprado mais Eu sou assim, gente Eu compro as coisas E me arrependo Deve ter comprado só uma Deve ter comprado várias cores, né Mas enfim Comprei só uma Infelizmente Ele é escuro Eu gostei assim da cor, gente Eu queria um batom Mais invernal mesmo Tudo bem que agora Vai acabar o inverno, né Olha isso Meu Deus do céu E agora eu vou passar então O corretivo O L2 da Ruby Rose Eu falei pra vocês Que eu paguei mais ou menos 6 reais Acho que foi isso mesmo Esse aqui que eu acho Que ele tá meio entupido, gente Mas eu achei ele meio aguardinho, gente Eu não gostei tanto E aí eu vou espalhar agora Em cima desse corretivo amarelo Que é pra tirar bem as olheiras Gente, achei que não cobriu tão bem as minhas olheiras Aqui então, ó Não cobriu as minhas olheiras Estou pé da vida Eu vou passar mais um pouco E espalhar com o dedo Pra ver se cobre melhor Não sei se é porque tá com... Gente, não cobriu nada a olheira Olha a olheira Caramba Sei lá, gente Achei que continuou a mesma coisa Mas agora então Eu vou fazer o contorno do meu rosto Com o PC18 Da Ruby Rose Esse daqui Eu uso o pó como bronzer Eu vou usar esse daqui Com o pincelzinho que eu tenho aqui E vou fazer o contorno do meu rosto Que eu tô muito pálida Bom, então agora eu vou passar o blush também Pra tirar essa brancura Que me deu O blush é o da Ruby Rose Que eu já falei pra vocês E agora Gente, ficou esquisito isso aqui, né? O blush ficou surrado Eu vou pegar só o pó da Ruby Rose Pra tirar um pouco O pó da Ruby Rose que eu uso É o PC03 Esse aqui da Ruby Rose Eu vou tirar um pouco aqui Que eu achei que fiquei surrada Gente, surra de blush Surra de bronzer Vou dar uma suavizada aqui E agora eu vou usar uma coisa Que eu sempre quis usar Mas eu não achava pra comprar Eu comprei o iluminador da Mahave Tem o iluminador da Louis Ansi Tem o iluminador da Ruby Rose E tem o da Belly Angel também Que é muito bom Mas eu comprei esse aqui da Mahave Que foi o único que eu achei E eu paguei R$7,10 numa loja Lá que tava bem carinho as coisas, por sinal Foi a primeira coisa que eu comprei Ou seja Eu não tomei cuidado Ele caiu no chão, gente Ele caiu no chão e se transformou no quê? Iluminador solto, gente Quebrou muito Ah, meu Deus Gente, vocês não tem noção O quanto tá quebrado Meu Deus do céu Olha isso Olha isso Gente do céu Meu Deus, tô passada Gente, tá muito quebrada, sério Ai, que dó O que eu faço? Ai, que dó Vou chorar Bom, vou tentar passar ele Eu não achei aquele pincel vassourinha Pra passar no iluminador Agora eu não achei lá pra comprar Então vai esse mesmo Que eu vou passar aqui Não iluminou nada Continuou sem iluminar nada É, realmente Não iluminou muito, né, gente? Não curti Vou tentar passar com a mão Pra ver se ilumina mais Aham, eu queria todo o iluminador que me iluminasse Não iluminou nada, gente Deu um leve iluminado Não dá nem pra perceber ainda Bom, gente Eu tô parecendo uma pessoa gótica aqui Com esse cabelo escuro Com esse batom escuro Uma roupa escura Uma gótica Então, gente Esse foi o resultado da make O batom é bem forte Mas o batom ele é de boa qualidade Eu gostei bastante dele Ele tem um cheiro muito bom O único produtinho que eu não gostei mesmo Foi o iluminador Que não iluminou nada Só apontando meu nariz mesmo De resto Não gostei do resultado Queria um iluminador mais chante Pro iluminador da Inglot Mas, né É no 25 de março Tem uma certa diferença, né? Então Foi esse o resultado final Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixa bastante likes aqui pra mim Em breve eu vou mostrar pra vocês Aqui Esse meu cantinho novo Aqui de maquiagem Que vocês ainda não viram E em breve também vai ter mais vídeos de maquiagem Que eu vou ensinar alguns truques pra vocês Que eu aprendi sozinha Então se gostou bastante Deixe bastante likes E se ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve aqui embaixo Pra ficar ligadinho nos próximos vídeos E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau